E cê deu um silva, bebê? Direto no seu coração, arroça, manhinha! Facilei, mas não posso te perder Fiz uma besteira atrás da outra Foi inconsequente, eu magoei você Por conta de tanto egoísmo, fui te distanciando aos poucos sem perceber Mas eu sei que nunca é tarde, tentar outra vez reconquistar você Eu vou fazer um consórcio pra ti ter de novo Pra todo mês ter que pagar De prestação em prestação, vai ficando mais perto Pra ter o teu toque, teu beijo, teu corpo E nunca mais vou te largar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado Pra ter o teu toque, teu beijo, teu corpo E nunca mais vou te largar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado pra gente se amar E cê deu um silva, bebê? Arroça Facilei, mas não posso te perder Fiz uma besteira atrás da outra Foi inconsequente, eu magoei você Por conta de tanto egoísmo, fui te distanciando aos poucos sem perceber Mas eu sei que nunca é tarde, tentar outra vez reconquistar você Eu vou fazer um consórcio pra ti ter de novo Pra todo mês ter que pagar E prestação em prestação, vai ficando mais perto Pra ter o teu toque, teu beijo, teu corpo E nunca mais vou te largar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado Eu vou fazer um consórcio pra ti ter de novo Pra todo mês ter que pagar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado Pra ter o teu toque, teu beijo, teu corpo E nunca mais vou te largar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado Eu vou fazer um consórcio pra ti ter de novo Pra todo mês ter que pagar Quem sabe se daqui a um ano serei contemplado Pra gente se amar E cê deu um silva, bebê? Direto no seu coração Arrocha, manhinha Mamãe da do médico